Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa Música 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 Caramba, o negócio tem um pipoca que subiu até a fumaça do chão, né? Música Chora de saudade da mão Música 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 Gente, isso é muito carro, mano Música 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 Meu Deus do céu! Nossa! Tá vendo? Família de Bimmer é Bimmer. É verdade. É Chipsa Praga. É a uma outra, é uma outra que tem que Canadian... Eles tem que permetarenda que ele tem que seja questionável, É uma vez que você sabe! Dada! A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 Peraí! Opa! 421 421 521 Esse cara da Porsche amarela, a gente já grava ele a maior cota Ele sempre tá com o boné amarelo combinando com o carro Você já percebeu isso? Sempre Já faz uns 2, 3 anos Caralho Caralho Eita, pega sério É hoje Se juntar os 3 aí dá potência Dá um pouco da potência do jet Mas dá potência O maluco vendo o silencioso, tá ligado? Ah não, você tá me tirando, cara Opa! Opa! Jupinha! Jupinha! Ai, fala nissozinho, fala nissozinho Ai, que nojo! Que cena linda, gente! Que cena linda, gente! Que cena linda, gente! Que cena linda, gente! E aí, gente!